E aí, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Quero saber, será que eu já posso ficar indignado ou eu vou ter que esperar um pouquinho mais, hein? Antes de eu começar a falar qualquer coisa sobre política, eu já até sei que um monte de gente vai ficar falando Você não entende patabinas, você é burro nesse quesito Eu sei, não entendo mesmo, mas eu acho que qualquer pessoa tem que ter o mínimo, mas assim, um tiquinho de nada de interesse em política Pra tentar entender essas palhaçadas que acontecem nesse país chamado Brasil Também sei que algumas pessoas vão falar Ah, mas você não mora no Brasil? Então como é que você pode ficar falando? Não, eu moro no Brasil mesmo, mas eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho muitos interesses no Brasil E é claro que eu quero que esse país vá pra frente Mas do jeito que tá Esse vídeo tá sendo gravado no comecinho de fevereiro do ano de 2013 Mas olha, parece que essa história se repete há anos e anos e anos Então, se a coisa não mudar, eu acho que se você estiver assistindo esse vídeo no ano de 3000 Essa notícia vai ser bem recente pra você, viu? Não é que eu tomei um susto quando eu soube aqui na Austrália que o nosso excelentíssimo Renan Calheiros foi eleito presidente do Senado novamente Peraí, como assim? Alguém me explica como é que isso pode acontecer? Que falta de vergonha na cara é essa? Senadores do nosso país, do nosso Brasil varonil Como é que pode? Pra quem não sabe, o Renan Calheiros tá no seu segundo mandato como presidente do Senado Porque no período de 2005 a 2007 ele já era presidente Só que ele teve que renunciar E você sabe por quê? Porque ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por três tipos de crimes Falsidade ideológica Uso de documentos falsos E peculiato Então, se ele não renunciasse, ele acabaria perdendo seu mandato E aí, ser eleito de novo Necas de pataminas, né? Abafa! Aliás, a gente tem nomes superpoderosos de pessoas assim maravilhosas Que eu acho que todos os brasileiros amam Porque não tem explicação pra essas pessoas estarem no poder por tanto tempo José Sarney Alguém explica? Paulo Maluf O próprio Renan Calheiros E pra mim, assim, o pior Fernando Collor de Mello Como é que pode votar? Me explica Que cidadão é esse que vota num cara desse? Anyway Quem vota para presidente do Senado São os senadores Então, são eles que têm esse poder Ah, faltou falar que esse senhor faz parte do PMDB Que é a grande maioria da bancada E aliada ao PT E outra coisa que também me espanta muito Você sabia que o voto dos senadores é um voto secreto? O que eu acho uma covardia Porque não nos permite saber quem foram os senadores paspalhos Que votaram pra volta desse senhor na presidência do Senado Mas somos nós, brasileiros, que votamos nos nossos senadores Então, nós escolhemos essas pessoas que escolheram esse senhor Então, será que de certa forma a gente também não é culpado? Será que não tá mais do que na cara que a culpa é nossa? Eu acho que a gente já tá tão acostumado com tantos absurdos Que a gente acabou banalizando Tanta podridão na política Tanta coisa errada Passou a ser uma coisa normal Porque no fundo a gente sabe que não vai dar em nada mesmo Essas pessoas vão ser julgadas e... Enfim Por que eu tô falando isso? Porque mesmo não morando no Brasil Eu torço demais pro nosso país Eu tenho família lá Eu tenho amigos Eu já disse isso E eu não quero o pior pro Brasil Eu não quero mesmo Então, eu faço a minha parte Eu faço vídeos Eu divulgo em tudo quanto é mídia social Eu falo no Facebook Eu falo no Twitter Eu ponho no Youtube Eu ponho no Vimeo Mas como é que a gente conscientiza uma população que não tá nem aí Pra tanto tipo de problema? Como? 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 Eu tenho uma pergunta pra você Você se lembra em quem você votou nas últimas eleições? Hum? Você que assiste esse vídeo É uma pessoa que tá interessada Que quer saber Que quer ter novas informações Que quer desabafar Mas a grande maioria não tá nem aí mesmo Então, o que a gente tem que fazer? Tem que dar um jeito de abrir a cabeça dessas pessoas E conscientizar Mostrar essas barbaridades Mostrar que elas não podem aceitar Uma graninha extra Pra votar em tal fulano Ou continuar votando em palhaços E artistas E ex-BBBs Pra estar nos representando Isso é um absurdo E chega também de ficar votando em político corrupto Chega Tá na hora de mudar Eu antes de morar na Austrália Eu não acreditava que isso fosse possível Eu não acreditava mesmo Porque parece que é meio cultural, né? A gente já tá acostumado a saber que na política tudo é errado Mas morando na Austrália Eu não vou dizer que não tenha coisa errada aqui Porque tem, é um país Mas a proporção é muito menor Que é possível fazer com que uma população lute pelos seus direitos Lute pra ter melhores políticos No poder A se representando De forma correta Digna Coerente Honesta Então tenta conversar com seus pais Com seus amigos Tenta conversar com todo mundo Mas tenta abrir a cabeça dessas pessoas Fala sobre essas barbaridades Eu sei que a gente não pode fazer nada em relação a esse Renan Calheiros, né? Mas será que não? Será que se a gente não fizer uma baixa assinada isso não muda? Será que a gente não consegue mudar essas leis absurdas no país? Eu sinceramente tô começando a perder minhas esperanças Mas apesar disso Eu ainda continuo lutando Porque eu fiz parte da geração cara pintada Eu ouvi nessa época Que a gente seria a nova geração Que mudaria o Brasil E a gente não mudou Enfim, fica aí a dica Comenta, fala, desabafe Coloque em tudo quanto é mídia social Mas por favor, divulgue essa ideia A gente tem o direito de ter gente boa nos representando E eu tenho uma dúvida Será que na próxima eleição não valeria a pena você anular ou votar em branco? Eu pra falar a verdade Eu acho que isso não adianta em nada Mas imagina se a grande maioria Uma coisa esmagadora mesmo Começasse a votar em ninguém Se isso acontecesse o tempo todo Será que não ficaria mais do que provado de que a gente tá insatisfeito? Bom, eu já cansei, né? Entendeu? É uma palhaçada Mas pra piorar Teve uma palhaçada ainda maior Eu não fico sabendo de tudo que tá acontecendo no Brasil Porque eu não fico 100% do meu tempo ligado nas notícias do Brasil Eu fico muito ligado nas notícias internacionais E mais de 50% do meu tempo nas notícias da Austrália Minha vida é aqui Tudo meu é na Austrália Imagina o estado de choque que eu entrei quando eu assisti uma notícia aqui na Austrália Falando de um partido político PT Que fez uma festa beneficente pra angariar fundos Pra pagar a multa das pessoas que foram julgadas E condenadas No processo do mensalão Gente, eu não tô brincando não Aconteceu no dia 17 de janeiro de 2013 Eu vou ter que ler, tá? O diretor do PT no Distrito Federal Ele promoveu uma festa Pra juntar fundos Pra ajudar os petistas condenados pelo Supremo Tribunal Federal A pagarem as multas impostas no julgamento do mensalão É! Isso tudo foi organizado pela juventude do PT E os ingressos custavam na média entre 100 a 1.000 reais E a grande maioria esmagadora pagou 1.000 reais Eles esperaram mais de 170 pessoas E muitas das pessoas que não puderam participar desse jantar Pagaram pelo jantar mesmo não indo Só pra ajudar essas pessoas que foram condenadas injustamente Quem são essas pessoas? O ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu Que foi condenado a pagar 676 mil O ex-tesoureiro do partido, Delube Soares Esse só foi condenado a pagar 325 mil Só isso E o ex-presidente da legenda, José Genuíno Que também teve que pagar uma bagatela de 468 mil reais Tadinhos, eles não tem dinheiro pra isso, né? Eles não... No convite, a organização do evento diz que o julgamento Abre aspas Resultou entre outras injustiças cometidas Em uma multa milionária Em desfavor de alguns de nossos principais dirigentes Em especial José Dirceu José Genuíno e Delube Soares Fecha aspas Também diz que Abre aspas O alvo desse julgamento sempre foi o PT Fecha aspas Gente, alguém me explica? Porque eu sinceramente acho que não estou mais conseguindo entender português Pelo amor de Deus Como é que alguém pode pagar pra ajudar essas pessoas? Como? Eles foram condenados Foi provado Tudo que eles fizeram Tem mais, hein? Abre aspas A ideia do jantar Surgiu da nossa insatisfação do resultado do julgamento Foi um julgamento por indução Que não se baseou em provas reais Em cima disso Nós não aceitamos que os nossos companheiros tirem um centavo do bolso Afirmou Pedro Heinrich Acho que é esse o nome desse cidadão Organizador do evento Nossa, parabéns pra você também É verdade A gente não aceita que esses cidadãos tirem um centavo do seu bolso Já não era dinheiro deles mesmo É tudo dinheiro da gente Que paga imposto abusivo Que é roubado o tempo todo E agora Um bando de hipócrita Pagando pra ajudar Pra pagar essa multa Mas que país é esse, gente? Que absurdo é esse? Será que essas pessoas não tem vergonha na cara? Será que vocês pensam que a gente é palhaço? Que a gente aceita tudo isso de uma forma fria E fala Ah, tudo bem Eu não aceito Eu nunca participaria de uma idiotice dessa, né? Porque tá mais do que na cara Que isso tem muitos interesses de poder O que será que essas pessoas vão ganhar no futuro Mostrando serem tão, tão, tão simpáticas E querendo ajudar pessoas honestas Hein? Eu não sei se você teve acesso a essa notícia Provavelmente sim Porque isso é uma vergonha mundial Mas, então, tô aqui fazendo a minha parte Então me ajuda Divulga esse vídeo Se você não quiser divulgar o vídeo Comenta sobre esses fatos No seu Facebook No seu YouTube No seu Twitter Mas vamos fazer alguma coisa Por favor Porque, olha Então é isso Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Não dos fatos, tá? Muito obrigado pela sua presença E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho